A forragem no rebanho na época de seca é um desafio constante para produtores rurais. A falta da água afeta diretamente no crescimento, desenvolvimento e valor nutritivo do pasto. Uma estratégia eficiente para contornar esse prejuízo vem sendo desenvolvida pela IPAMIG. É o diferenciamento de pastagem, também conhecido como vedação de pastagem. É o ato de você, do pecuarista, do produtor, reservar uma área, normalmente 30, 40 dias antes de terminar as chuvas, de finalizar as chuvas, deixar acumulando a forragem ali para que ela seja utilizada no período da seca. Apesar de ser simples, tem alguns detalhes a serem observados durante o manejo. Primeiro ponto, espécie forrageira. A gente não pode diferir qualquer planta forrageira. Temos que dar preferência para espécies forrageiras que são de um porte menor e que produzam menos como e mais folha, que é o interessante para o animal alimentar, para o animal consumir. Normalmente, as utilizadas, as forrageiras recomendadas, são as forrageiras do gênero braquiária e do gênero sínodo. Além disso, o rebaixamento do pasto deve ser levado em consideração. É interessante que a gente coloque uma lotação maior de animais e que faça o rebaixamento desse pasto para que aumente a entrada de luz e a gente estimule perfilhamento, estimule a produção de plantas novas. O diferimento é uma estratégia, então, simples, uma técnica se manejada de maneira correta, a gente consegue ter bons resultados, sim.